Tudo bem? Hoje eu estou aqui para convidar você para estar conosco no primeiro Seminário de Fé e Milagres no Ministério Internacional Sopro do Espírito. Vai começar dia 11 de agosto e eu e a Vivi estamos aqui para convidar você. Serão quatro dias de festa, 11, 12, 13, 14, com o pastor Valdemir Elias de Minas Gerais e o apóstolo Mauro do Rio de Janeiro. A festa começa quinta-feira com o encerramento da campanha. Não faltará farinha na panela nem azeite na botija e terminará domingo, dia 14, com o culto de ação de graças pelo meu aniversário. Avenida dos Caicó, 1673, eu espero você. Até lá!